A CIDADE NO BRASIL DISTANÇÃO ANTALÇÃO DISTANÇÃO Estou feliz de fazer de tudo para fazer um jogo bom. Nosso time merece, a gente está treinando muito. Vamos que vamos! Gabriel, deixa eu filmar as meninas, da câmera! Vai cantar, né? E aí, gente? Olha aí, você achou que é ótimo. E aí? Juju, tá bom? Tá ótimo. E aí, fala comigo a expectativa do jogo. Ah, não. É bom. Vamos, Celia. Tá bom? É melhor. Oi, Pela do Gentil. E aí, Pagrinha? Você tá bom? Tá bom. Tá bom. Que bom. E aí, claro. Pode comer. E esse jogo de hoje? Vamos ganhar. É. É nóis, Ju? Isso aí. É o quê? É nóis demais. Eva, fala português. Você pode finalizar na corrida, por favor. Pela outra coisa em português. Vamos que vamos. Desculpa. Eu não falo português. Sassá, o que é a expectativa do jogo? Nós vamos dar tudo de si Vai fazer o que o professor está mandando? Fazer o que o professor está mandando Se Deus quiser, eu consigo nos trocos E aqui temos o Salão de Beleza do Fluminense, gente Olha isso aqui, que espetáculo! Ah, é isso? Bom, eu respeito você aí, Tatá A expectativa para esse jogo Tira porrada e bomba, meu irmão! Ai, eu nunca gostei Eu sabia que essa é porra Fui lá, eu também era de tomar Uuuuuh Cuidado, vai fazer porra Ela chegou e tá muito bem Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Júlia Moura 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 Júlia Moura